Lá na central do Brasil Lá na central do Brasil Um santo tá no desgosto No velho trem matutino Um moço perde o pescoço Os camelôs na avenida Ipanema e Leblon Vão deixando no asfalto Um pedaço do bom papo Que se tem na cabeça do louco Que a polícia para Vim da mocinha e vou Pra Paquetal Sei, sou, dengoso Bem mais que Bagdá Traço no subúrbio As cartas do barulho Se não foges de mim Faço uma faca de marfim Sei, tua sedução No meu coração Sou mais uma, né? No local que caiu Um cano bem perigoso O belo vem de mansinho Feio, sai no alvoroço E o sacolê de Caxias Saquareme e Bangu Saquareme e Bangu Na cidade é o retrato Do espaço Não é caso Se não vem Esperteza do povo Porque a malícia pega E no local que caiu Um cano bem perigoso O belo vem de mansinho Feio, sai no alvoroço E o sacolê de Caxias Saquareme e Bangu É Barra Massa Brasil É Barra Massa Brasil Brasil